Queria mandar um abraço pro pessoal do Camera Mundi, em especial a mim mesmo que estou aparecendo agora. A CIDADE NO BRASIL E é diferente, cara, é diferente. Eu sou casado, é diferente de solteiro com casado. Lembro quando eu vou mandar uma menina pra sair, primeira vez que eu saí, aí a menina pediu um vinho, você já pensava, eu vou comer. Hoje em dia, você sai com a sua mulher, ela pede vinho, você fala, não vou comer. Essa porra vai dormir no caminho de casa, velho. Cara, bem-vindo a Curitiba mais uma vez. Ó, muito obrigado, imagina, cidade boa. Curitiba você já conhece, o que você está esperando aí? Pô, Curitiba é sempre muito legal, todas as vezes que eu venho aqui, tanto com o meu show solo, ou há anos que eu já venho aqui também, na sequência, fazendo o Risorama. E, cara, é uma delícia ser o público, sempre responde à altura. O CQC, quando começou, você imaginava que ia ser tudo isso que se tornou? Olha, eu não tinha muita ideia, não. Eu topei entrar num projeto que fosse inovador, um projeto que eles apresentaram esse formato, onde a gente mostra a política IADA, o que eles vêm fazendo, a gente trabalha com humor também. Então é muito gostoso. Eu não esperava, não. Mas é muito bom a gente poder dizer e mostrar esse quadro, às vezes meio triste, da nossa política brasileira, mas mais para conscientizar a galera. Tem uma galerinha nova que acompanha o nosso trabalho também. É bom que eles fiquem interessados nesse assunto, porque daqui a pouco são eles que vão estar dominando o país. Puta, está complicado, não é? Você tem esperança com essa velharada aí no governo? Não, não. Tem que mudar tudo. Tem que tirar o primo de quinto grau se aparecer um dos caras. Tem, tem, verdade. Mas daqui a 100 anos todas as pessoas do mundo vão estar trocadas, né, cara? Então eu acredito na educação. Acho que se a gente começasse a educar melhor o povo, a criançada ia ter mais consciência na hora de votar. Não me põe um tiririca, né? Então, gente, tiririca. Tirica perdeu a chance. Ele devia ter chegado na hora e falado assim, ó, eu não vou assumir, porque eu não sou político, era só para mostrar a palhaçada que está esse governo. Ele ia ganhar pontos, cara, em vez de ter assumido. Expandir a mente. Libertar-se dos bens materiais. Libertar-se dos bens materiais. Olha, uma moeda. Outra. Ué? Outra. Agora. Os animaizinhos estão chegando. E digo uma coisa, essa correria, programa, stand-up. Ah, uma correria gostosa, né? Cara, porque a gente não fica no... Na mesmice, né? No dia a dia. A gente cada vez está num lugar diferente. É legal que a gente vê o retorno da galera risada, né? Que é um retorno instantâneo, né? Muito gostoso. Muito prazeroso ter esse ofício, assim. Essa missão que eu tenho aqui na Terra. E qual a linha que você vai seguir hoje? Ah, hoje eu vou... Trouxe um personagem que se chama Betoneira. Que ele é um produtor. Um gordinho, assim. Então é divertido. Luque, obrigado. Prazerzão. Imagina, prazer. Valeu. Eu sou da época do BD. BD. Você entrava dentro do banheiro, e você olhava, tinha privado e BD. Era ali, sabe? Dupla de Nano, cara. Batman Hop, vamos fazer a cagada, o outro limpava. Era isso. Era privada. E o BD. E o BD, gente, ele era até que gostosinho, cara. Era um chafarizinho gostoso. Ele cumpria bem a fusão. Ele ia bem. Foda-se. É só eu e ele lá. Eu vou gostar do BD. Foda-se. Não tinha ninguém olhando. Agora não, velho. Agora não. Nova Era. Inventaram o chuveirinho. Gente, que pressão é essa, droga? Que violência com o nosso fuzinho, mano? Não, é pra limpar a merda ou concreta aquela porra, né? Aquilo lá arranca a pastilha, mano. É um vaporento que instalaram na parede. Não é só o meu fuzinho que é sensível. O teu lá se assusta. É pfff, caralho, velho. É isso, velho. Não, eu pego uns hotéis por aí. Outro dia eu tava num hotel, né? Tava lá, né? Fazendo uma oferenda e tal. Quando, de repente, alguém liga uma torneira a cinco andares, Essa cena do meu, velho. O chuveirinho aqui, já. Você sente qual a pressão? O chuveirinho aqui, ó. Eu brinco de derrubar shampoo. Você não fazia isso? Pra ver a pressão que ele aguarda. Né? Pô, já brinco um vitrô, velho. Nesse dia eu pensei, eu brinco. Ah, ah, ah. Quem mandou querer o culo empilho, né, gente? Tipo, o que não saiu, empurra pra dentro. E às vezes, resvala na bola, os meninos, vai... Ah, ah. 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 Ah.